Olá a todos, sou Maria Mikhailovich, violinista, professora e investigadora do Grupo Educação e Desenvolvimento Humano. Na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro, às 14 horas, estarei no Cipósio Permanente de Investigação do Cezém a falar sobre o papel da autoregulação da aprendizagem no ensino dos instrumentos musicais de cordas. Tocar um instrumento musical é uma atividade que em todas as etapas, desde o início até o exercício da atividade profissional, exige controle e domínio de inúmeros parâmetros. E encontrar as maneiras eficientes de lidar com um leque de competências necessárias é um desafio. A temática principal, que norteia a minha investigação, sugere encarar esse desafio, fortalecendo a autonomia dos alunos, incentivando-os a se autorregularem. Tanto no contexto presencial e ainda mais no contexto à distância, acredito que este poderia ser um dos suportes para fortalecer a independência dos alunos, desde que utilizada de maneira consciente. Espero-vos no dia 17 de dezembro, às 14 horas, para uma explicação mais detalhada e para abrirmos um espaço para diálogo, perguntas e sugestões. Muito obrigada pela atenção!